Fala aí de sua bicicleta, o que você achou? Legal! Tá difícil de andar ou não? Não! Fala aí pro pessoal! Não! Ah, é o Macaloy Não! Modelo CSI Ardo 24, né Letícia? Da Barbie É, colocou ali a 10x da Barbie, tá vendo? Tem buzina, tem... Ela é de marcha Aqui ela troca a marcha Onde é, Letícia? Aqui você vai aprender ainda, né? Aqui, ó. O que é a marcha? A marcha aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, vai até número 6 7 Aí a medida que você vai trocando aqui vai mudando também, ó a posição da corrente em relação a catraca Essa corrente é muito Aí a medida que vai... Por exemplo, você vai subindo uma ladeira aí você troca a marcha pra ela ficar mais leve Isso aí você vai aprender ainda E aí, gostou? Gostei O que é que você tem a dizer? Gostou? Tá bom! O importante é isso, né? Então dá um tchau aí Tchau! Se inscreva no like! Me ajuda!